Eu sou do Rio de Janeiro 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 Tô curtindo, pô, 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 ela levou o paquetlã, pra tureira, o banqueiro, pra paca-pana, a princesa do mar. E na saldo cair, que a nossa história passa. E na saldo cair, que a nossa história passa. Eu sou do Rio de Janeiro, sou carilaca-vaneiro, esse é o meu lugar. Eu sou do Rio de Janeiro, sou carilaca-vaneiro, esse é o meu lugar. Eu sou do Rio de Janeiro, sou carilaca-vaneiro, São Jorge.